Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mundo dos Dinossauros, que tá falando aqui é o Rodrigo, dono do canal Rodrigo Reis e Feige E hoje estamos continuando a nossa série aqui no Arque Survival Evolved E a nossa missão de hoje é domar um espinossauro ou um tiranossauro, foram os bichos mais comentados aí que vocês pediram, tá? Foi o espino e tiranossauro, então vamos domar, o pior cara que eu acho é, eita cara, é o giganotossauro, nós conseguimos, tá? Como vocês sabem, eu tô mostrando jeitos diferentes de domar esses bichos, cara, vou até aprender mais umas armadilhas que eu sei fazer, mas fica bem complicado E passe pro meu canal principal, Rodrigo Reis e Feige também, se inscreva lá e ativa o sininho porque final do ano, se eu chegar aos 500 mil inscritos, vai ter sorteio de um celular para vocês, ok? Vá lá no canal que você vai entender melhor, e também passe no canal da Letty que tá sempre postando vídeos legais aqui pra vocês, o link está na descrição dos dois canais Agora, vamos lá, atrás do espinão, né, do tiranossauro, qual vai achar primeiro? Tô aqui com meus dardos super poderosos, tô aqui com uns piquetezinhos e umas plataformas Logo, logo, você vai entender pra que é essas, esses piquetes aqui, esses, e essas plataformas Não é piquete o nome não, cara, vou até ver o nome aqui direitinho pra poder falar pra vocês, né, eu vou falar um piquete É o pilar, pilar, pilar de pedra, tô levando um pilar de pedra e vamos ver se dá certo Vou procurar o espinão aqui na frente do pântano e vamos torcer pra que a gente ache, né, cara? Tomara que dê pra achar, tô indo com asitáveis porque ela aguenta mais peso, tô com vários pilares aqui, tá? Olha, tem um alossauro, cara, alossauro, muitas pessoas pensam que é fácil de domar, família Mas não é porque eles estão sempre em bando, eles estão em três Mas se vocês querem que eu dome também, eu vou domar, tá? Eita, olha, ultra raptor alfa, acho que não dá pra pegar o alfa não, cara, acho que não dá não Só dá pra pegar na pata os ultra raptores normais, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vamos procurar esse espinão ali no pântano É, família, tá difícil de achar esse espinossauro Cara, por que essas árvores tá assim feia, cara? Tô denenado, olha pra isso Então as árvores feias, Gustavo, família Hum, alguma coisa aí tem, cara Não sei o que tá acontecendo aqui não, mas tudo bem Opa, ali, ali, ali Nossa, não acredito que eu achei o espinão, cara Opa, boa, galera Muito bom, eu achei o espino aqui Vou passar perto pra ver o nível, cara, tomara que ele não me bata, velho Cadê? Ai, 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 ai Calma, espinão, calma, espinão Opa, deu pra ver, nível Oi, 150 Nossa, o bicho bate muito, cara Pera aí, pera aí Já sei o que eu vou fazer, ó Vou bolar uma nova estratégia aqui Pra eu poder domar esse bicho, velho Vamos ver qual vai ser a estratégia do Rodrigão aqui Vou fazer uns pilares aqui um em cima do outro Pra ficar bem alto Aqui, boa Agora eu vou colocar uma plataforma ali Opa, aqui Vamos lá Colocar as plataformas, né Isso, garoto Quase de poder ficar ali em cima, né Porque senão o filho espinão vai comer nosso fígado Que legal, ó Pera Pera aí, cara Nossa, não tá isso aqui Eu odeio botar essas plataformas Aí, ó Só subir aqui, ó Fica melhor Agora eu vou ter que atraí-lo pra cá Aí, tá lá Tá paradinho, família Tá GG, velho Tá ótimo, olha lá Tá vendo, ó Tomara que eu não caia lá embaixo Isso, boa Que problema Agora eu tô seguro Coloca a agitada no passivo E vou atraí-lo pra cá Tomara que não venha nenhum outro bicho, velho Teli Foi Boa Ele vai ficar pirado, família O certo é você ficar dando vários e vários tiros Mas como você sabe que eu tô com uma arma bem poderosa aqui Ele não vai demorar pra cair assim, não, né Apesar que ele é nível máximo Caiu Boa, garoto O espinão já caiu, família Mas é porque, igual eu falei pra vocês É como eu estou com uma arma muito poderosa, tá Eita, cuidado pra não acertar o espinão de forma alguma O topor do espino demora muito pra cair, família Aí, ó Tá vendo, ó Nem tantos também não Eu vou esperar um pouquinho Vou botar os pilares aqui ao redor Só pra dar uma proteção a mais, né Sei lá Vai aqui, né O certo é você trazer aqueles spikes Sabe, de metal De madeira já serve Porque aí, ó Fica bem protegido Como eu tenho vários pilares aqui Eu vou colocar a esbanjana aqui, né Então nem aí Vou colocar um monte Isso aqui também Pronto Ele vai ficar bem presinho aqui E fácil pra tirar também Porque isso aqui só demolir Ou então Como eu vou colocar Vou colocá-lo na pokebola Já era, cara Isso aí, ó Vou colocar aqui em cima também Só uma proteçãozinha a mais Só pros bichos Maiores não passarem com facilidade Aí, ó Tá vendo? Olha aí, ó Você fala, ah, Rodrigo Foi muito fácil Mas não é tão fácil assim, família Como eu falei pra vocês Vá preparado Com vários, ah Com... De preferência Eu gosto muito de ir com Esses dados ofensivos, cara Só que demora um pouco Pra você conseguir Você tem que estar no nível mais alto Deixa eu ver que nível eu tô aqui, cara Tô no nível 105 Tô no nível máximo já, né Então eu já desbloqueei essas coisas, tá? Mas você aí pode desbloquear aos poucos Eita, cara Eu não trouxe prime, velho Deixa eu pegar uma primezinha ali Deixa eu ver Acho que brotossauro que dá prime Vamos atrás de um prime Tomara Que o bicho não morda esse espino, velho Que se morder É... A eficácia fica menor Então, se você vier com flecha sedativa Sei lá, vem com as 300 flechas 200 Eu já cansei de domar bicho E quando chegar Tá com pouca flecha, família Isso tá ruim, cara Que vocês não tem noção Ter que ir em casa voltar Você perde tudo Porque o torpô do bicho desce, cara Então é muito ruim fazer isso Vamos lá Vamos adiantar E eu vou Agora que eu tenho espinossauros Vou pegar um ciranossauro também E uns dois Um megantério E uns dois da Eudon Pra gente poder fazer os bosses A gente vai precisar dessas criaturas, tá? Porque o megantério Ele dá dano Tipo assim Megantério? É O megantério dá dano na aranha Só que... Ai, eu peço pra mim Só que o pior é que aqui no Valgueira Eu enfrentei... Não, não, não Aqui no Valgueira Você tem que enfrentar Os três bosses de vez Mas se você quer ver Eu enfrentando esses bosses aí, cara Tem que deixar o like aí Porque se esse vídeo tiver mil likes Eu continuo com a série Então eu vou saber que vocês estão gostando Compartilha aí Aí, ó Pronto Eu já peguei uma Uma primezinha aqui Eita, cara Eu peguei só seis prime Mas eu acho que já serve Vou até tirar aqui do Do inventário do Da gentavos Porque senão ela vai comer Vamos pegar apenas aqui Pronto Vamos lá dar pro Pro espinão comer Então Igual eu tava falando pra vocês Traga os bichos Deixa bem forte Pra poder fazer os bosses, ó Tem um Carnotauro Alpha Brigando com o Igonodotes aqui, véi Ó que louco Não quero nem meia, véi Eu que não vou enfrentar esse Esse Carnotauro Alpha De jeito algum É... Eu acho que o Spinosauro Se você não tiver com arma dessas Que eu tô potente Ó, porque eu tô com Dado sedativo Ofensivo É, não É o dado ofensivo É, é o dado sedativo bem forte E a minha arma, se eu não me engano Tem... Sete... Tem setecentos de dano, cara Olha, setecentos de dano E a de cá Setecentos e vinte e seis também Setecentos e vinte e seis também Setecentos e vinte e seis Então é muito dano, tá? Pra você, geralmente É muito... Dependendo do servidor que você tá Você não vai achar uma arma tão fácil assim, tá? Tem que rodar muito Eu gosto, tá? Eu gosto bastante de fazer cavernas Inclusive eu tô querendo fazer uma caverninha Que tem bem pertinho aqui Se vocês quiserem Eu posso ir lá pegar os drops Eu vou fazer a série completa Pegando os drops E... Indo até o boss, véi Vocês não tem noção Como é fazer esses cavernas, véi Muita loucura, família Eu gosto muito, véi Muito, muito bem Já me estressei muito Deixa eu ver como é que tá Olha aí, ó Tá vendo, ó A eficácia dele, ó A... O torporo dele tá descendo Mas não é tão rápido, tá vendo? Olha aí, ó Ele tá com um pouquinho de fome Não tá muito O certo é esperar ele ficar com fome pra dar comida Mas eu já vou dar aqui Porque se você esperar um pouquinho A domesticação é mais rápida Olha aí, tá vendo? 4,7% Vai demorar E vai demorar Não vai ser pouco, não Acho que vai ser muito, véi Mas por enquanto aqui Temos que ficar vigiando Não trouxe nenhuma outra arma Só tô com esse dado aqui mesmo E... Mas esse dado... Opa, opa Ai! Toma Nossa, véi Quase que eu iria morrer, família Véi Aproveitar que ele tá dormindo aqui Vou matar esses... Eu não vou domar esses sacos sucos agora, não Tá vendo, ó Ele tá caindo Eu não vou domar, não Porque eu vou pegar mais as criaturas Que vai me ajudar a fazer bosta O spin é muito bom Esses dinossauros maiores Eu vou pegar todos Inclusive O Carno Rápido Eu também tenho aqui Porque eu tô usando Um óleo do Jurassic Park É... Eu acho que vai ser bem legal Não sei se o Carno Rápido Pode entrar no boss Mas eu creio que sim Eu vou fazer esse teste também E vai ser bem legal, cara Quando a gente for fazer o boss, véi Vai ser surreal Então, o conselho que eu tenho pra vocês Se você não tiver um lugar alto assim, ó Faça um lugarzinho alto Atrai o spinossauro E já era, GG Mete bala nele Se puder, feche ele, tá? Igual eu fiz aqui, tá vendo, ó Se você fizer esses piquetes aqui, ó E atrair pra dentro Já era, cara Ele não sai Ele vai ficar preso aqui dentro Já era A... O truque aqui É você prender o bicho Dentro do cercado E deixar Agora vamos esperar A boa vontade desse spinossauro levantar Ele é nível máximo 150 Ele vai subir mais 70 E 4 leves Então ele vai pra 124 224, se eu não me engano Vamos esperar ele levantar agora Opa! O bichão levantou Cara, demorou, velho Vocês não tem noção, véi Esse spinossauro demora demais Olha aí, ó Nível dele 224, véi Muito, muito poderoso mesmo Olha pra isso Ele vai... Eu acho que ele deve ficar aqui Depois de irupado Nível, sei lá 300 300 e um pouquinho Eu não sei Olha aí, ó Ele vai deixar eu montar? Vai Deixa eu montar Pronto Como você sabe Eu não ponho selo Eu não gosto de selo aqui, tá Porque nós somos amigos Dos dinossauros Olha que bichão louco Pera aí Já já estava Vem cá Vem seguindo aqui Vem seguindo Vem seguindo aqui O seu novo amiguinho Vé, o bicho é muito louco Muito poderoso E bem Imponente, véi Olha aí, deixa eu pensar Alguma criatura aqui Nesse pântano Horrendo, né Que dá muito medo Nesse pântano, véi Olha, agora que eu quero Não aparece nenhuma criatura, né Mas naquela hora Apareceu o saco Os sucos ali Me desceu no sarrafo Aqui, o para-saldozinho Vamos ver Olha aí, ó Vem cá, para Para, para Para aí Opa, tem alguns bichos Me atacando aqui já, ó Pera aí Deixa eu botar na minha Extensão bípede Que fica melhor Se for nosso ataque, ó Olha Eita, véi Não teve para-saldo não Vou upar um pouquinho de vida aqui, ó E dano, véi Ele tem um dano bom Porém a vida dele não é muito boa Então tem que pegar Esse aqui é o que? Fêmea ou macho? Deixa eu ver É um macho Tem que pegar uma fêmea E pôr para cruzar, família Porque quando pôr para cruzar Vai nascer os filhotes mais poderosos Então vou pegar um com porcentagem Daqui já tá bom de dano Aí vou pegar um espinossauro Com uma vida boa agora A porcentagem Para ficar bem poderoso mesmo, tá? Véi Vamos fazer esse negócio de imprint É muito legal Se você quiser Eu não entendo muito bem assim De imprint Como é que eu faço Para deixar os bichos Digo bem alto Mas eu posso explicar O que eu sei para vocês, ok? Acho que tá bom aqui Vamos Vamos levá-lo bichão para casa, né? Para ficar do lado do irmãozinho Giganotossauro Que aí vai ficar GG E aí, família Vocês querem que eu tome qual, véi? No próximo episódio Já vai deixar nos comentários aí Porque eu leio tudo aí E vou ver qual que vocês querem Cheguei na base aqui Só agora Começou a escurecer Olha aí, ó Tá vendo? Olha que lindo isso aqui, véi Ó, ó, ó Olha esse gerador tech Que top É, moleque Isso aqui, família Só consegue quando você faz boss, cara Consegue elementos Essas coisas Então não é que extincha também Para conseguir elementos Olha aí Vamos jogar o bichão Eita, bichão lindo, cara Que que é isso? Olha Perfeito, família Então, família Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se gostou, curte, comente Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E deixe nos comentários Qual dino você quer Que eu dorme No próximo episódio Então, falou Até as próximas E fui